Bota na cara dele, bota na cara dele Bota na cara dele, garoto Isso aí, amigos do canal Mais uma pescaria aí, ó Jorge Olha o barquinho aí Alô, André Dá um salve aí pra galera lá do canal Legal vizinho O nosso barqueiro aí, brabo Valeu, rapaziada Mais tarde tem vídeo, hein Galinho ando, ó Ô Marzão aí Tem que mandar foto pra patrô, André Mandar o vídeo, ó Pra lá não te bater Tá curuçá, Rio de Janeiro, hein É só o começo É só o primeiro do dia. É só o primeiro do dia. E agora flechinha, tá? Marzão, como é que tá lindo, ó. Vê se não dá bonito, ó. Cadê ele? Deixa eu abrir. Olha o bicho, devagar, hein. Rápido, 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 mano. Dá aí. Vê se passa agora, vai, vai. Vou botar na cara dele, bota na cara dele. Bota na cara dele, garoto! Olha, moleque, caralho! Olha o tamanho, criança. Caralho! Que isso, moleque, olha o tamanho da peça, moleque. Caralho! Caralho! Que garoto! Aí, moleque, hein. Puta que pariu, hein. Bota ele aí, moleque. Levanta aí, Leandro. Aê! Ó, Fernando! Aê, aê! O tamanho dele, ó! O tamanho dele, ó! Aê! Pequenininho no peça, né, Fernando? Aê, caralho! Olha o tamanho disso aqui! Olha o presente de hoje! Aê, o troféu, ó! Coisa linda, ó! Olha a cor do camarãozinho, ó! Aê! Aê, tá pesado, hein! Tá pesado! É o resultado de o Itacuruçai, Itacuruçai! Tá cruçai, moleque! Vem, vem! Ó, ó! Não é o bim, não! É do tamanho dele, mané! É do tamanho do Caralhoca Pesca Aventura aqui. Acabou mais uma pescaria hoje. A pescaria foi boa. Foi divertida nesse lugar paradisíaco aqui, que é Itacuruçai. Você mora no Rio de Janeiro e não conhece, vale a pena vir aqui a conhecer, tá? Várias ilhas aqui, com a infraestrutura, que dá pra trazer a família. Também pra fazer aquelas pescarias bacanas, né? Aqui a puxinha tá fechando. São três horas da tarde, a gente vai encerrando por aqui. Tchau! Tchau! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.